Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um jeito bem bonito de fazer uma reciclagem com esse pneu. Bora pro vídeo! Se inscreva no canal. Depois de ter parafusado a base, agora a gente vai pro processo de colagem. Essa espuma aqui tem 3cm de espessura e essa outra que tem 1cm. Eu escolhi dessa maneira porque como a parte de cima é a parte que vai ser apoiada pra sentar, então a espuma do assento precisa ser mais fofinha. Essa daqui como vai ficar na lateral, apenas pra cobrir essas imperfeições, não há necessidade que seja tão grossa. Até porque quanto mais grossa, mais caro ela fica. Música Música O tecido que estou utilizando é tipo um cetim. Ele é bem brilhoso, fino e muito leve e por conta disso é um pouco difícil de fazer o molde no pneu. Essa é a primeira vez que trabalho com esse tecido pra fazer estofado e confesso que senti um pouco de dificuldade. Principalmente pelo fato de não ter costura. O tecido ele acaba ficando com umas dobras indesejadas. Então o resultado final não foi exatamente o que eu queria. Música 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 Música